Obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo Trabalho, caros colegas. Queria começar também por cumprimentar o Professor Luís Guerreiro, Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, e o Sr. Engenheiro João Estevam. E começarmos, antes de falar sobre, e de colocar algumas questões, solicitar se é possível essa apresentação ser-nos entregue, apesar de não a podermos visibilizar aqui, se a puder deixar junto dos serviços, ou os serviços fazer uma cópia, depois para nos remeter, de modo a termos ainda mais ferramentas, apesar da explicação que foi bastante clara aqui, feita pelo Sr. Professor Luís Guerreiro. Dizer, agradecer a disponibilidade em estar connosco, agradecer os contributos que já nos fez chegar, e também destacar e agradecer o trabalho contínuo que tem vindo a desenvolver, nomeadamente no que diz respeito à resolução que falou há pouco, número 102, barra 2010, que foi aprovada nesta Assembleia, então por unanimidade, dizer que estes contributos, efetivamente, foram importantes, e é importante também perceber que, no vosso ponto de vista, a matéria-prima, o trabalho, entre aspas, legislativo, já foi feito, e essa é uma das questões. Se entendem que a nível de bases e de trabalho legislativo, já temos uma legislação suficientemente desenvolvida no que diz respeito à vulnerabilidade sísmica, e é importante também frisar que esse tema, como foi dito há pouco pela nossa coordenadora, e bem, surgiu por um requerimento apresentado pelo PSD, que todos os partidos aprovaram, antes destes fenómenos, antes de acontecer o que aconteceu na Síria, e agora, é claro que tem ganho outro mediatismo com o que aconteceu em Marrocos, e mesmo em Itália, recentemente, apesar de não ter havido danos. Contudo, é uma preocupação, e o nosso trabalho, nesse grupo de trabalho, é de extrema importância, porque todos nós sabemos que Portugal é um país vulnerável, e todos nós sabemos que a probabilidade de acontecer um fenómeno sísmico com as alterações climáticas que têm acontecido é cada vez maior. E temos de estar preparados para isso, e daí essa questão sobre a legislação, se temos de pôr em prática, ou se há algo, entre aspas, a acrescentar, no que diz respeito, à legislação. Outra questão que eu tive a analisar dentro da documentação que nos enviou, tem a ver com o levantamento da vulnerabilidade. Segundo o que entendo da resolução, ela precavia infraestruturas industriais, hospitalares, escolares, governamentais, etc., mas não estava clara a questão da habitação, da habitação multifamiliar, nomeadamente. Se não entendem, e isso sei que será sempre difícil, e já percebi que é uma boa sugestão fazer-se uma avaliação, e um levantamento, por assim dizer, macro, mas se não entendem que seria pertinente criarmos algum tipo de certificação, como acontece, por exemplo, com a certificação energética. Isso poderia-nos, entre aspas, ao longo do tempo, fazer um cadastro do edificado mais antigo. O mais recente, se as normas, se os projetos forem bem executados, bem desenvolvidos, depois se forem bem implementados, a priori teremos outra segurança no que diz respeito ao edificado, no que diz respeito às edificações antigas. Se a existência de uma espécie de certificado sísmico, por assim dizer, no momento como há uma venda de uma habitação antiga, tem que haver o certificado térmico, ter que haver também alguma avaliação, embora seja bastante mais difícil, devido à questão estrutural da avaliação do edificio, mas se não entendem que poderia ser pertinente de modo, fazemos depois, ao longo dos anos, um levantamento permanente do edificado. E no que diz respeito às questões, eram essas acerca da fiscalização, se entendem também que a fiscalização também percebemos, e aí quero hoje, por acaso, vamos discutir o pacote mais habitação em plenário. É evidente que a simplificação dos processos legislativos, todos nós percebemos, e os promotores vinham a reclamar, e os particulares também, da dificuldade e do tempo, e que era muito moroso, em conseguir uma licença de construção e depois uma licença de habitabilidade. Contudo, apesar dessa necessidade em simplificar o processo, nós não podemos atropelar os processos, e há alguns aspectos, efetivamente, como esse que frisou, que não queremos de tudo, que ponham em causa a boa construção. E daí, basicamente, são essas perguntas, então, sobre as leis, sobre as normas que temos em vigor, sobre uma fórmula de encontrarmos aqui em conjunto um meio de avaliarmos os edifícios mais antigos, se poderá ser através dessa certificação ou de outro mecanismo qualquer. Obrigado. Obrigado.